Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 476 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina No dia seguinte pela manhã, quando entrei na nossa capela, ouvi interiormente essas palavras Toda vez que entrares na capela, reza logo essa oração que te ensinei ontem Quando rezei essa oração, ouvi na alma estas palavras Essa oração serve para aplacar a minha ira Tu a recitarás por nove dias Por meio do texto do Rosário Da seguinte maneira Primeiro dirás o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo Depois, nas contas de Pai Nosso, dirás as seguintes palavras Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de Vosso e Letíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Nas contas de Ave Maria Rezarás as seguintes palavras Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro No fim, rezarás três vezes estas palavras Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de Vosso e Letíssimo Filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós